Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vamos aí dar continuidade, agora indo para o módulo 2, ou capítulo 2, do CCNA 1, versão 7. Lembrando que se você, professor, quiser usar esse material, sem problema algum, desde que cite a fonte. Ok? Vamos lá. O que a gente vai ver aí nesse módulo, ou capítulo, né? A configuração básica de um switch, e também de um dispositivo final. Lembrando que essa parte que a gente está gravando aqui, ela não substitui a aula que a gente vai ter ao vivo, mas é um material importante para você assistir antes da aula ao vivo. Qual o objetivo deste módulo? Então, você vai aprender a implementar as configurações iniciais do switch, incluindo senhas, endereçamento IP, gateway padrão, etc. Então, o capítulo está estruturado assim, acesso ao sistema operacional da Cisco, IOS, não confundir com o IOS da Apple, tá? Aliás, o IOS da Cisco vem bem antes do IOS da Apple. O IOS da Cisco significa Internet Network Operating Systems. E navegação pelo IOS, estrutura de comandos, tá? Configuração básica dos dispositivos, salvando as configurações, portas e endereços, configurando o endereço IP, verificando a conectividade, ok? Vamos lá. Esse é um capítulo muito importante, gente. Por quê? Antigamente, nas versões antigas aí desse curso, a parte prática vinha só no último capítulo, consegue acreditar isso? Os alunos ficavam muito ansiosos, tá? Então, assim, já na versão número 5, a Cisco trouxe logo para o início, logo para o capítulo 2, o que a gente chama de mão na massa, né? Pegar e botar a mão na massa. Ou seja, já mexer com os equipamentos, já no segundo capítulo. Mesmo que você não saiba muito bem o que significa um endereço IP, uma interface, etc. Você já pode configurar qual o problema, né? Você já pode testar a conectividade. Então, com isso, o aluno ganha muito mais incentivo, né? Para fazer o curso, ok? Vamos lá. Vamos ver como é que é isso. Cisco e OS, o que acontece, gente? O roteador, o switch, esses dispositivos intermediários, né? E basicamente o CCNA vai trabalhar com roteador e switch, não é isso? Eles são, na verdade, computadores. Tem processador, tem memória, tem unidade de armazenamento, tem tudo. Tem o hardware, que é igual ao de computador, tá certo? E, como computador, também tem sistema operacional. A parte do sistema operacional que se comunica com o usuário é o shell, que no caso do iOS, é uma interface de linha de comando, CLI. E tem o kernel, que faz essa ponte entre o hardware e a interface do usuário, tá legal? O sistema Windows é um sistema de interface gráfica, né? E também tem a interface de linha de comando. O sistema Linux, ele também opera das duas formas, tá? Mas o iOS da Cisco, ele é basicamente linha de comando, tá? Porque isso torna as comunicações entre o administrador e o equipamento bem mais leves. Ou seja, o fluxo de dados é bem menor numa interface de linha de comando, né, pessoal? Pra você fazer um acesso remoto ao equipamento, tá? E quais são as formas da gente acessar esse iOS? Diferentemente de um computador, um roteador, um switch, não vem com teclado, mouse e monitor. É o equipamento e pronto, tá certo? Então, a gente precisa necessariamente de um computador externo, um laptop, um computador, para fazer acesso remoto ao equipamento. Ou acesso local ao equipamento também, tá certo? Esse acesso remoto pode ser feito por SSH ou por telnet. E o acesso direto é feito com esse cabo azul aqui, por meio da conexão de console, tá? O PUT é o software que a gente usa no computador, que é o mais popular para fazer esse tipo de acesso. Tá colocando aqui o PUT, mas tem o Teraterme também, o pessoal gosta do Teraterme também, tá? O Teraterme tem uma vantagem, né? Ele tem um tipo de conexão, que é uma conexão também, que é usada antigamente, né? Uma conexão X-Therme, tá? Então, que vocês podem acessar, por exemplo, às vezes, certos switches, se tiver que recuperar o sistema operacional do switch, só fazendo esse tipo de acesso. Então, o PUT não tem essa funcionalidade. Então, por isso que eles colocaram também o Teraterme aqui. E o Secure CRT é um programa também que faz isso. Funciona no Mac, funciona no Windows também, mas ele é pago. Os outros são gratuitos. Ok. Navegando pelo sistema operacional iOS. O iOS, gente, ele é um pouco diferente, é bem diferente do Linux. Apesar de ser linha de comando e tal, ele é bem diferente. Por quê? Em termos de navegação, tá, pessoal? Porque ele tem uma certa hierarquia. Quando você entra no roteador, no switch, tá, a primeira opção que ele te dá de acesso é de Exec de usuário. Nesse modo de acesso aqui, você tem funções limitadíssimas. Você pode apenas observar algumas coisas, fazer um ping, alguma coisa assim. Mas bem limitado. Quando você dá o comando enable, tá, você passa para o modo Exec privilegiado. Esse modo Exec privilegiado aí, meu amigo, você pode fazer tudo. Tá? Você pode configurar tudo, apagar a configuração, gravar, fazer tudo o que você quiser. Tá certo? Então, tem esses dois modos aqui. Existe alguma coisa intermediária? Pode, algumas coisas. Existe um jeito de configurar um usuário com poderes intermediários, tá. Mas assim, se você não configurar nada, você só tem esses dois usuários. O usuário Exec e o usuário Exec privilegiado. Tudo bem? Subindo um pouquinho o nível, você pode entrar através do comando Configure Terminal no modo de configuração global. Esse modo de configuração global, como o nome diz, é o modo no qual você vai configurar de forma global o seu equipamento. Ah, você quer configurar, por exemplo, uma senha global. É aí. Você quer configurar, digamos, um banner, que vai ser visto por todos os usuários. Aí. Tá certo? Bom, tem também o modo de configuração específica. Aí são vários modos de configuração específica. Ele está mostrando apenas dois aqui. A configuração de linha e a configuração de interface. Que, na verdade, nesse primeiro CCNA, é o que mais a gente vai trabalhar. Tá? Com linha e com interface. O que é a linha? Lembra que eu falei que você pode acessar o equipamento de modo remoto? Tá certo? Ou por telnet ou por SSH? Então, é na configuração de linha que você vai configurar isso. Interface, né, gente? É a coisa principal que a máquina tem, né? Então, tanto o roteador quanto o switch, a interface é o que liga ele com o mundo externo. Então, você vai configurar essa interface. O endereço IP dela, a velocidade dela e várias outras coisas. Tá certo? Isso tudo você faz no modo de configuração específica. Tudo bem? Então, por exemplo, no global, eu configuro, de repente, a senha do modo privilegiado. E no específico, eu configuro, por exemplo, um determinado endereço IP de uma determinada interface. Então, as outras interfaces podem ter outros endereços IP. Então, não é o endereço IP do switch ou do roteador, é da interface. Por isso que é específico. Então, é muito importante que vocês vejam o vídeo que está lá no currículo, que mostra esses modos de configuração aqui. Tá certo? Bom, a gente falou ampasã, mas agora é documentado aqui, como é que a gente passa de um modo para o outro. Se eu estou no modo exec, quero passar para o exec privilegiado, o comando é enable. Se eu estou no modo de configuração global, quero para um... Aliás, se eu estou no modo exec e quero passar para o modo de configuração global, o comando é configure terminal, tá certo? Configure terminal, ok? E se eu estou no modo de configuração global, quero mudar para um modo de configuração específico, aí os comandos vão variar. No caso, para entrar no comando linha, é line. E para entrar no comando da interface, é interface. Tá certo? É só isso. Ali, olha. Line console zero, interface, faixa Ethernet. É que você entra no modo de configuração específico. Com vários comandinhos, né? Mais um vídeo que vocês vão ter lá à disposição de vocês lá no currículo. Assistam esse vídeo, vale muito a pena. E agora? Bom, agora que a gente já sabe navegar entre a estrutura, que a gente tem exec comum, exec privilegiado, configuração global e configuração específica, né? A gente vai ver qual vai ser a estrutura dos comandos. Quer dizer, dentro de cada um desses contextos, a gente tem um conjunto de comandos que a gente pode dar. Aí sim, é bem parecido com o Linux e com o Windows. Você tem o prompt de comando, você tem o comando, o espaço e os argumentos. Exatamente como funciona no Linux e no Windows. Por exemplo, o switch tem o prompt de comando, que é o nome do switch e o sinal de maior. E aí, você vai ter aqui o comando, ping um determinado endereço. Ping é o comando, o endereço é o argumento. Tudo bem? Você bem sabe, bem simples, né? Então, aqui ele está dizendo, nessa tabelinha aqui, quando a gente tem documentado um comando, na documentação da Cisco, online, ou seja, no manual, ele vai usar essa notação aqui, negrito, itálico, entre colchetes, chaves, com uma barra em pé, tá? Cada uma dessas coisas significa o que está aqui. Isso é bem geral, tá? Então, ele segue a mesma padronagem da documentação da Microsoft, da CIS, da Linux, é a mesma coisa, né? O que significam essas coisas aqui? Então, ping, por exemplo. Ping em itálico, IP address, que eu sei que IP address não é o que eu vou escrever. Isso está em itálico, eu vou ter que botar um endereço IP aqui. Isso está indicando para mim o que é. Por isso que ficou em itálico. É, só isso, né? E aí vai. Muito bem. Ajuda. Gente, a ajuda, ajuda muito. Acreditem. A ajuda, de contexto aí, do iOS, ela é feita por meio do carácter interrogação. Por exemplo, se eu tenho o comando ping e quero saber quais os argumentos possíveis, eu faço ping, espaço, interrogação. Essa interrogação vai me responder quais as coisas que eu posso colocar. aqui, está certo? Outra coisa que a gente tem também, que ajuda muito, é dizer quando há um erro. Toda vez que você digitar errado, ele vai dar um erro e vai colocar esse chapéuzinho indicando aonde está o erro. Está certo? Ok? Temos também um vídeo explicando a questão da interrogação, a questão dos erros, também lá. Muito importante ser assistido também. Beleza. Uma coisa interessante também, é que você não precisa escrever o comando completo, você pode abreviar. Por exemplo, configure terminal, não é o que a gente tem para passar para o módulo de configuração global? Eu posso abreviar, eu posso dar conft, está certo? Em vez de escrever configure terminal, posso escrever conft. É claro, se eu escrever só com, não o conf, ele vai dar ambíguo, porque existe tanto o configure quanto o connect, está certo? Mas se eu coloco assim a ambigüidade, dá certo o comando. Para as pessoas que gostam de ver o comando inteirinho, por exemplo, quando você digita conf e aperta a tecla tab, completa, exatamente como funciona no Windows e no Linux, a mesma coisa. Está aí, tab, backspace, set, etc. Tecla de atalho, mais tecla de atalho. Gente, de todas essas teclas de atalho, a mais importante, mais diferente, é esse Ctrl Shift 6 aqui. Que às vezes, você está no iOS, dá um comando errado, e ele fica tentando achar na internet o que é. Quando você chega numa situação dessa, ele fica um tempão, demora, sei lá, uns 20 segundos, e para a gente, 20 segundos é um tempão, né gente? Uns 20 segundos para soltar. O que você pode fazer para soltar? Ctrl Shift 6. Ok, tem um videozinho também sobre isso, prontinho, lá no currículo. Tá? Bom, e no Packet Tracer, que é o nosso amigo do peito, que a gente vai trabalhar muito na aula ao vivo, né? A gente vai explorar tudo isso aí. Tá bom? Laboratório também, com equipamentos reais. Bom, vamos ver como é que a gente configura de forma básica o switch? o que é a configuração básica do switch? São alguns comandos comuns, que a gente dá tanto no switch quanto no roteador, para configurar de forma básica. A primeira configuração básica é o nome do switch, tá certo? Quando eu tiro da caixa o switch, ligo lá o console, o nome dele é switch, tá? Mas eu posso mudar para qualquer coisa que eu queira. Isso é muito importante, porque geralmente eu estou fazendo acesso remoto ao equipamento. E esse nome dele vai me sugerir que equipamento que eu estou mexendo. Certo? Então aqui está SWfor1. Então esse é o switch que está no andar 1. Tá certo? Como é que eu faço para mudar esse nome? Uso o comando hostname. Muito bem. Senhas. Ele vai mostrar agora como é que a gente vai colocar as senhas. Tem aqui um aconselhamento para você colocar as senhas fortes e coisa e tal. Bom, a gente tem várias senhas no equipamento, tá? E ele está mostrando duas aqui. Primeiro, a senha do console. Por quê? Quando eu tiro o equipamento da caixa, boto lá aquele cabinho azul de console, eu entro direto sem senha. Mas é interessante ter uma senha, né, pessoal? Se alguém chega lá na sala e consegue conectar o console, qualquer um vai poder mexer no teu equipamento. Vamos colocar uma senha. Para eu configurar a senha do console, basta eu entrar no modo de configuração específica do console, line console 0, digito o password, e aí esse cisco aqui é a senha que eu escolhi, pode ser qualquer coisa aqui, não precisa ser cisco. Em seguida dou o comando login, e pronto. O end é para voltar aqui para o início. Está certo? Então, line console 0, password da senha que eu quero pôr, e depois login. Só isso. Outra senha importante que eu tenho que configurar também é a senha do enable. O que é a senha do enable? É a senha para passar do exec normal para o exec privilegiado. Então, o comando para eu fazer isso é o enable secret. Enable secret, a senha que eu quero pôr aqui. Então, são as duas senhas importantes. Também posso configurar a senha para acesso remoto, e é interessante isso. Enquanto eu não tiver senha, eu não consigo fazer o acesso remoto ao equipamento. Como é que eu configuro? É bem parecido com o console, tá? Só que em vez de line console, eu vou colocar line VTY. Line VTY é o acesso remoto, tanto do SSH quanto do telnet. No momento aqui, eu estou configurando o telnet. Line VTY de 0 a 15, ele tem 16 linhas, ou seja, eu posso ter até 16 pessoas conectadas simultaneamente no meu computador por telnet. Digo, password, o que eu quiser, e login. Exatamente igual ao que está aqui, né, pessoal? Password, o que eu quiser, e login. Só que aqui eu estou na linha de console, e aqui eu estou na linha VTY. Ok? Tudo bem? Observações importantes. Nem sempre o equipamento tem 16 linhas, tá? Há alguns equipamentos que só tem 4 ou 8 linhas. Outra coisa importante também. Nem todo equipamento tem o acesso remoto padrão de telnet. Então, eu tenho que dizer explicitamente, dar o comando transporte input telnet, para poder explicitar isso. No caso, os equipamentos do laboratório que vocês estão trabalhando, isso já é o padrão. Beleza? Outra coisa também, né? Todas as configurações que eu estou fazendo, elas são guardadas num arquivo que é um arquivo texto puro, inclusive as senhas. Para que eu tenha essas senhas criptografadas dentro desse arquivo texto, eu uso o comando servicepasswordencryption. Então, servicepasswordencryption também é uma recomendação. O que mais? Faz parte também da configuração básica colocar um banner. Então, assim que você entra no equipamento, ele te dá um aviso. Isso é muito importante, especialmente nos Estados Unidos, que eles têm questões legais lá. Então, se, por exemplo, você tem um equipamento que não tem avisando que não pode entrar, o cara pode invadir e depois não vai ser processado na justiça, porque ninguém avisou ele que não pude invadir. Está certo? Está muito importante ter esse banner. Como é que a gente configura esse banner aqui que está escrito aqui? Authorize Access Only. Como é que eu faço aparecer isso aqui? Por meio do comando banner. Só que o banner tem vários argumentos. Banner.mot.de Aí eu faço jogo da velha, escrevo a mensagem, depois eu fecho jogo da velha e dou Enter. Certo? Um vídeo demonstrando todos esses comandos. Repara que esse capítulo é recheado de vídeos. É muito importante que vocês assistam. Bom, uma vez configurado é a hora de salvar as configurações. Muito simples. Eu disse para vocês que as configurações ficam sempre no arquivo de texto. Enquanto eu não salvar esse arquivo de texto, é a salvo na memória RAM. Na memória RAM você sabe que a memória é volátil, né? Então se você desligar o equipamento já era. Para eu passar da memória RAM para uma memória não volátil, que é a chamada NVRAM, eu preciso dar o comando copy o que está na RAM para um arquivo para um arquivo na NVRAM. Está certo? Vamos dar uma olhada. O comando é esse, copy running config, que é o que está na RAM, espaço startup config, que é o que vai ficar na NVRAM. só esse comando aqui já salva o que está na memória RAM para a memória não volátil, que é NV de não volátil RAM. Está certo? Só isso. Depois que eu fizer isso, se eu der um show startup config, eu vejo que ele vai estar igualzinho ao show running config. Antes de eu fazer isso, não está ainda, mas depois ele vai estar. Muito bem. O comando reload é um comando que reinicia o equipamento. Está certo? Por exemplo, se eu não salvo e der um reload, eu recupero as configurações do último salvamento. Está certo? o que mais? Posso dar também o erase startup config. Então, esses dois comandos, erase startup config e reload, são muito importantes, especialmente em laboratório. Porque depois que eu termino o laboratório, é super mega importante que eu apague as configurações para o próximo aluno que vier não ficar com as tuas configurações, especialmente as senhas. Está certo? Então, é uma boa prática. Se terminou o laboratório, erase startup config e depois reload. mais um videozinho mostrando isso tudo. Bom, digamos que você queira salvar as configurações que estão no running config ou que estão no startup config num arquivo de texto. Tem várias maneiras de você fazer isso. Ele está mostrando como fazer isso com o put. Então, no put tem como você configurar para ele salvar tudo que aparece na tela no arquivo texto. Aí você configura essa coisa, liga essa coisa, e depois dá um show running config. Automaticamente vai jogar para esse arquivo. Aí você vai ter um arquivo que é a cópia do running config. Então, essa é a primeira maneira. seja capturada a própria tela. Ah, você também pode copiar e colar da tela se quiser no arquivo texto. A segunda opção que não está documentada aqui agora ainda que vocês vão ver depois só, vocês podem jogar pela rede esse arquivo. por FTP ou por TFTP para um servidor que tenha esse serviço. Mais um videozinho. Vamos colocar endereço nas portas? Simples, né? Bom, primeiro o endereço IP. Aqui a gente está vendo uma telinha aí do Windows 10 da configuração estática de endereço IP na placa de rede. Isso a gente vai ver na aula ao vivo como é que faz também. que normalmente a configuração padrão aqui da placa de rede do Windows é obter o endereço IP automaticamente e obter o DNS automaticamente também. O que a gente vai aprender a fazer ou o que a gente está olhando aqui muitos de vocês já devem saber como é que configura esse IP fixo aqui numa máquina. E PV6 também. No caso dos nossos equipamentos intermediários ou seja o switch e o roteador eles também podem ter endereço IP. No caso do switch o endereço IP vai ser o endereço da caixa do equipamento e no caso do roteador o endereço IP vai estar em cada uma das portas do roteador. Tá certo? Ah, será que pode colocar endereço IP numa porta do switch? Só se o switch for um switch multicamada. Eu posso fazer isso. Esse switch que a gente tem no nosso laboratório não faz isso. A gente consegue só colocar endereço IP na caixa inteira. Ok? Por que é importante a caixa do switch ter o endereço IP? Para a gente poder fazer acesso remoto ou por teu net ou por SSH. Vamos configurar os endereços IPs? Daí do PC a gente já aprendeu a configurar. Ok? No caso do switch como eu falei para vocês tem o endereço IP da caixa. Como é que eu faço isso? Configuro em terminal eu entro na interface VLAN1 essa interface VLAN1 é uma interface virtual é o que a gente chama de SVI Switch Virtual Interface. E a gente pega no SVI e coloca o endereço IP. E esse endereço IP vai servir para a caixa toda. O pacote chegando em qualquer porta ele vai ser recebido por esse endereço IP aí. Tá bom? Configuração simples Interface o nome da interface IP address endereço IP e máscara e depois o comando no shutdown que é para ligar essa interface que normalmente ela vem desligada eu tenho que ligar ela. Ok? Ok. Mais um packet tracerzinho um exercício que a gente vai fazer na aula ao vivo bastante exercício esse capítulo. Verificando a conectividade uma vez que você coloca o endereço IP tanto no equipamento final quanto no switch é só fazer o ping de um para o outro para ver se funciona. Certo? Conectando o cabo e jogando o ping. Então isso está tudo explicado nesse vídeo aqui. Ok? Beleza. Outro vídeo sobre a mesma coisa. e a gente finaliza esse capítulo. Esse capítulo foi rápido, pessoal porque esse capítulo é eminentemente prático e a gente vai ver isso na aula ao vivo. Ok? Abraço para todos. tchau.